Pode entrar que a sala é sua, a varanda com churrasqueira também é, pra curtir o pôr do sol. Ah, essa piscina deliciosa também é sua, pode entrar que tá calor. Vem, pode entrar, fique à vontade, que o Porto Boa Vista da MRV é todo seu. E esse novo mundo que te espera aqui ainda tem muito mais lazer pra você viver momentos incríveis com a sua família, além do conforto do elevador. Tudo isso bem aqui, no melhor ponto da região da Baltazar, com condições super especiais pra caber no seu orçamento. E aí, gostou? Podemos conversar agora!